Olá pessoal, são os Alções de Luz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Espiritualidade Cósmica. Uma série feita, baseada no meu livro Espiritualidade Cósmica, publicado pela Madras Editora. Se você ainda não tem esse livro, confere aqui nos links e garanta o seu exemplar enquanto você pode. E hoje eu vou falar sobre um conceito que é interessante e nem todas as pessoas entendem isso. É o que eu falo o tempo inteiro. Mas algumas pessoas perguntam, pô, o que ele está falando? Eu nunca ouvi falar sobre isso, essa palavra louca. Egrégoras espirituais. O que são egrégoras espirituais? Egrégora é um conjunto de seres. Às vezes, em algum contexto, pode ser até um conjunto de pessoas, um conjunto de energias. Mas quando existe um determinado grupo específico reunido ali, aquilo se forma uma egrégora. Algo que tem um propósito único. Então você poderia entender que é como se fosse um grupo de seres, algo do tipo. E existem muitas do que nós chamamos de egrégoras espirituais. Ou seja, são grupos de seres, um grupo de amigos ali espirituais, que tem um determinado propósito. E dentro daquele propósito, eles vão atuar juntos, unidos, para atingir aquele objetivo. Se nós montamos um grupo aqui de meditação, pode ser online, nós formamos uma egrégora. A egrégora daquele grupo. Ou seja, a fusão, a unidade entre a energia de todos. E dependendo do que nós vamos fazer, a nossa egrégora ali vai manipular a energia para algum propósito. Cura, harmonização, salvação do planeta, fogo de artifício. Brincadeira. Nada disso. Então, é mais ou menos isso que acontece. Tá bom? Como existe um grupo de seres, é formado uma egrégora. E as egrégoras espirituais são o que? São egrégoras que são formadas por seres espirituais. Seres de outras dimensões, de outras realidades. Então, por exemplo, quando se fala, o que é o comando estelar? O comando estelar é uma egrégora espiritual. O que é o pessoal da cristal infinito que você fala no seu curso? É uma egrégora espiritual também. Fraternidade branca, uma egrégora espiritual. Xamãs e não sei o que lá. Egrégora espiritual. Tudo isso é uma egrégora espiritual. Cada grupo de seres forma uma egrégora. Então, esse conceito é bem simples. Então, ele é válido a nível multidimensional. Nós aqui, se nós fazermos algo coletivo, nós estamos ali naquele momento formando uma egrégora. Então, é exatamente isso. É algo bem simples. Então, quando você ouve isso, vamos chamar pelas nossas egrégoras espirituais. O que isso quer dizer? Há todas as equipes de seres que te ajudam. Quer você saiba disso ou não. Então, se você tem afinidade com algum grupo xamã, com algum grupo astrofísico, porque ancestralmente você tem conexão com esse povo, eles fazem parte da sua egrégora. O conjunto dos nossos mentores e orientadores são uma egrégora. É a nossa egrégora pessoal. Nossa egrégora de mentores. Então, é mais ou menos isso. O conceito é bem simples. E você vai ouvir isso aí muitas e muitas vezes. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você ainda não tem o livro Espiritualidade Cósmica, clique aqui embaixo. Garante o seu. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Ok? Aproveita e se inscreve aqui no meu canal e dá o seu joinha. Eu encontro você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto